É comum no atual contexto ouvir falar da violência da pandemia ou da violência do vírus, mas evidentemente a palavra violência está neste contexto usada de uma forma imprópria, como quando falamos da violência de um furacão ou da violência da natureza. Na verdade, a violência não é um dado da natureza, é um dado da sociedade, é um dado sociológico. E se há alguma coisa em comum entre as diferentes formas de abordar o conceito de violência, que hoje em dia, por razões que são bastante evidentes, é um conceito fundamental do ponto de vista de abordagem das sociedades, se na verdade existe um denominador comum, está no reconhecimento de que a violência não se manifesta apenas das formas mais evidentes, por exemplo, através da agressão física, mas há muitas outras formas de exercício da violência, formas por vezes microscópicas, formas intersticiais que se manifestam nas relações sociais cotidianas. Na literatura testemunhal dos campos de concentração ou dos campos de refugiados, há um motivo que é muitas vezes recorrente e que tem que ver com a impossibilidade, a violência que representa a impossibilidade de estar só, mesmo para executar os gestos mais íntimos do cotidiano, ou simplesmente para poder gozar de alguns momentos de paz ou de recolhimento. E é sobre esta forma de violência que eu queria, neste breve depoimento, dizer duas palavras, aquilo a que podemos chamar a violência de intimidade, cuja manifestação mais óbvia é seguramente a violência doméstica, que como se vem, tem vindo a verificar, recorde-se nesta fase de confinamento, mas há muitas outras formas dessa violência de intimidade que não são necessariamente recobertas por este conceito de violência doméstica. Este tipo de violência, naturalmente, como outras formas de violência social, escolhem preferencialmente ou atingem preferencialmente aquelas classes da população que não têm condições de habitação, que vivem em condições degradadas, que estão deslocadas, que, de outras formas, são vítimas da pandemia e, diria eu, duplamente vítimas. Vítimas da ameaça biológica, do estado da exceção representado pela ameaça biológica, vítimas, não menos, do estado da exceção permanente, que é, de facto, uma vida vivida em condições que não permitem a realização das dimensões mais fundamentais da humanidade.